A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos. Tudo bom? Deus abençoe. Estou aqui para fazer uma oração com você, tá bom? Você que está passando alguma tribulação, enfermidade, angústia, depressão. Você que está passando alguma dificuldade na sua família, aqui está a palavra de Deus. A palavra de Deus está cheia de promessas, amém? Está cheia de promessas em Cristo. Eu quero unir a minha fé com a sua agora, debaixo do sangue de Jesus, tá bom? Quero ver aquele que trabalha perfeito tocar na sua vida e o nome do Senhor ser glorificado. É? Deus é maravilhoso. vamos orar e ver o amor de Deus em ação transformando a aflição em testemunhos, amém? Dendo a glória de Deus, tocando. Glória a Deus. Tocando todas as áreas da sua vida, tá bom? Está na fé? Está na fé? Amém? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Pai querido, neste momento queremos colocar a nossa fé em ação e profetizar vida no seu arraial. profetizar que a tua luz divina está entrando agora, neste lar, neste coração, nesta família, nesta empresa. Pelo sangue de Jesus, vemos o trabalhar perfeito do teu espírito, o trabalhar infalível e indestrutível, como diz em Isaías 43,13 operando o Senhor quem impedirá. Por isso, Senhor, te agradecemos o teu mover perfeito, o único perfeito e que aperfeiçoa tudo. Neste momento cadeias estão caindo porque tudo que o inimigo faz é frágil. Tudo que o inimigo faz é inferior ao teu mover. tua palavra diz que toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. Por isso, estamos tranquilos porque conhecemos o final e certamente, como diz Isaías 64,4, o Senhor trabalha para aqueles que esperam no Senhor. A nossa fé está firme porque o Senhor é fiel, porque a tua palavra é a verdade, porque o Senhor nos conduz em triunfo sempre e o inimigo é mais do que derrotado definitivamente. Por isso, agora, em nome de Jesus, aonde está chegando essa oração, está chegando o teu xalão, provisão, graça, unção, cura, libertação, alegria, paz, salvação, multiplicação. Grande é o seu nome, Deus. e nesta oração, quando oramos o nome de Jesus, tua palavra dizem, segundo a Coríntios 1,19,20, que temos em Cristo já o sim e o amém, aleluia, por isso, essa oração já foi respondida e velamos nela com ações de graça. Oh, o Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno de adoração. Te louvamos por ter nos ouvido, nos atendido e certamente teremos testemunhos, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Essa é a nossa oração, Pai, felizes, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Aonde chegar essa oração? Chega a sua cura, a sua provisão, a sua paz. Em nome de Jesus.